Folha Regional Web TV News Olá internauta, estamos com mais um convidado aqui nos estúdios do Folha Regional Web TV como pré-candidato à Prefeitura Municipal de Jogarona Alício da Cruz Bittencourt é do Partido Progressista e hoje o papo é com ele Alício, obrigado pela sua vinda E como é que está esse início desta pré-campanha, Alício já com o seu lançamento foi feito agora recentemente Como é que você está encarando aqui as entidades e o seu partido está encarando esse novo desafio seu? Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite para todos os internautas da nossa cidade e região É um prazer estar aqui na TV Web, Portal É um desafio grande, primeiramente pelo fato de ser uma sucessão que isso ocorreu em duas oportunidades no município de Jogarona Do Hilton para o seu inocente Tomias Ricardo e do Zairo para o Claudemir Como o nosso nome já havia sido cogitado desde a eleição passada como um dos pré-candidatos do Partido Progressista Embora declinei com o atual prefeito hoje, o Luiz Arnaldo Ná O meu nome surgiu e através de maneira democrática, com pesquisas, escolheu o meu nome para ser o pré-candidato do Partido Progressista Então isso é uma responsabilidade muito grande, não só para mim, mas para o meu partido Porque o fato de ser uma sucessão e uma responsabilidade maior Hoje, como é que está a... vocês estão negociando com outros partidos O partido está com a intenção de sair para o Chapa Pura Como é que está esse andamento, nesse estágio da campanha Na verdade, deve ter que dar pré-campanha, melhor dizendo Nós estamos tentando fazer uma coligação ampla Já estamos praticamente fechados com o PTC, PSC O próprio Partido dos Trabalhadores, a gente está também praticamente acordado Só faltam alguns encaminhamentos em termos de acertos e ajustes O PSD, que é nosso tradicional aliado desde a época do PFL, Democrata e agora PSD Nós temos conversado bastante em relação a isso, com uma possibilidade grande de estar compondo conosco E o próprio PSDB, que boa parte do PSDB faz parte do governo hoje de Jaguaruna, da atual administração Embora teve uma fusão PPS com o PSDB Mas boa parte dos companheiros que ali estão fazem parte do atual governo Então a possibilidade de fazer uma aliança ampla E eu sempre tenho falado, antes de acatar a aliança com o Partido Progressista Eu quero que acredite num projeto para Jaguaruna A gente sabe das dificuldades que esse governo atual passou E muitas vezes eu fiz oposição a esse governo, embora sendo o meu partido Mas eu acredito que dá para melhorar muito em relação à questão gestão do nosso município Jorge, eu me preparei durante esses anos para ser prefeito da cidade Hoje, para ser prefeito de uma cidade, ele tem uma série de complicações Porque o prefeito é um camisa 10 no time de futebol Às vezes ele tem que jogar de zagueiro, tem que jogar de central avante e meio de campo E o prefeito tem que conhecer parte da gestão de maneira bem complexa Desde a questão da saúde, dos fundos municipais Do FPM, dos programas do governo federal Desde o ISS e outros outros que tem por aí Que a gente tem que estar atento para poder fazer essa gestão Porque o período de quatro anos é muito curto E o prefeito tem que estar preparado Entrando no dia 1º e já em seguida está fazendo as mudanças que o município precisa Agora, Alício, as prefeituras vêm tendo cada vez mais Dificuldade com a questão da declaração O que você poderia dizer que teria de novo numa administração sua? Eu tenho vendido isso para os partidos, primeiramente enxugar a máquina Não tem como administrar a máquina com o número de funcionários hoje que tem no município E às vezes isso está custando caro eu falar isso Porque os partidos aliados, eles são antipáticos a enxugar o governo Principalmente os pequenos partidos, são antipáticos Mas quem quer fazer gestão é obrigado a tomar essas atitudes E tem que ser no primeiro ato Dia 1º de janeiro Porque tudo que se arrecada no município As receitas e despesas do município são baseadas no ano anterior Então o orçamento do ano que vem da prefeitura municipal de Jaguaruna Vai ser baseado neste ano E este ano toda a população sabe que ninguém comprou eletro doméstico Ninguém comprou carro Ninguém investiu na sua residência Por quê? Por causa da crise que está instalada no Brasil E automaticamente vai influenciar diretamente no FPM do ano que vem Então a tendência da receita é cair a partir de janeiro do ano que vem Então o gestor vai ter um desafio muito maior que é neste ano E para dar conta da demanda da administração pública Desde o percentual da saúde e educação O gestor tem que ter a sensibilidade e a habilidade de não sugar mais do contribuinte Aquele que já paga todos os anos seus impostos caros a nível de município Mas fazer pagar aqueles que não pagam Que 70% hoje do lixo do nosso município Simplesmente as pessoas não pagam É um desafio muito grande no município Que gasta quase um milhão e meio de lixo por ano E arrecada 300, 400 mil É um desafio muito grande Tem um déficit muito grande disso Então é um desafio muito grande E a minha proposta é enxugar a máquina De que maneira ter os concursados é impossível A não ser se tem um ato administrativo Por imporabilidade desse servidor Mas é a dor dos caras comissionados Tem que enxugar O partido que tinha duas secretarias tem que passar a ter duas Mas tem que diminuir os diretores que são muito Uma secretaria de obra que tem cinco diretores Não dá É inadmissível ter isso Então o gestor tem que ter essa consciência Essa responsabilidade De enxugar a máquina para poder fazer a gestão Senão não vai conseguir fazer Cada prefeito que entrar Vai ser um pior que o outro Agora justamente essa questão que você está batendo De enxugar a máquina Cortando pelos cargos comissionados E como é que você encara isso Com esses partidos todos aliados Justamente disputando, claro, cargos Como é que isso pode ser feito? É isso que eu tenho deixado claro Em todos os momentos Nós estamos sentados junto com esses partidos Nós temos dito primeiro Que tem que acreditar num governo E um projeto viável para o município de Jaguaruna Tem que acreditar neste projeto Para depois ele ter sensibilidade Que quem tem duas secretarias Ou três tem que passar a ter duas E diminuir o número de diretores Que é muito diretores na administração pública Fazer uma repaginar Repaginar hoje o atual modelo Que tem hoje no município de Jaguaruna E está obsoleto Fazer uma reforma administrativa de verdade Diminuindo os cargos E os partidos que pensam em construir uma Jaguaruna melhor Cada dia melhor e mais próximo Tem que pensar nesse contexto Então quem está vindo comigo Que já sinalizou que quer estar comigo E está acreditando nesse projeto Eu já disse para o meu partido O partido progressista Nós vamos ter que jogar a máquina Vamos ter que jogar a máquina Senão nós vamos conseguir administrar E eu sei da responsabilidade Que é ser prefeito Porque todos eles que passaram Agora nos últimos cinco mandatos Tiveram problema com contas rejeitadas E eu não quero ser o sexto prefeito A ter as contas rejeitadas Pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina Eu quero sair de cabeça erguida Fazendo gestão para o município Até porque não tem mais reeleição A reeleição acabou Então o governo tem que ter essa responsabilidade E quem quiser estar comigo Os partidos que quiserem estar comigo Tem que acreditar Que eu vou enxugar a máquina E eu tenho coragem para isso E tenho falado isso já abertamente Para todos os partidos que nós temos conversado Na noite de hoje a gente conversou Com uma sigla partidária Eles entenderam Da responsabilidade e o momento financeiro Que está o país E as prefeituras Para poder fazer esse pacotão Na verdade Essa coligação Você até falou em uma entrevista Para a Unisul TV Acabei assistindo É que você vai cortar 50% dos cargos comissionais O que isso representa De economia para o município E você tem uma noção Por cima Quais exatamente Os cargos que você vai ter que cortar É Basicamente não fazer Uma reforma administrativa É inadmissível Uma secretaria De esporte e turismo Ter um secretário E ter quatro diretores Tem que ter uma reforma administrativa Não tem como governar Primeiro que não consegue Fazer gestão Uma secretaria Que tem cinco cargos comissionados E tem dois braçais É inadmissível Administrar dessa maneira Dessa maneira Diminuindo 50% Dos cargos comissionados Hoje da administração Nós vamos economizar Em torno de 70 a 80 mil reais Por mês Em quatro anos Dá quase 4 milhões 4 milhões Eu faço 6 quilômetros De asfalto Na nossa cidade de Jaguaruna Então os partidos Têm que ter essa responsabilidade Diminuindo a máquina pública Sem falar, Jorge Que a despesa Com cinco diretores Dentro de uma secretaria É cinco diretores A usar telefone A usar viaturas Da prefeitura municipal A comprar A gastar energia Enfim É um contexto todinho Que só apurando a gestão Com a contabilidade apurada Que vai saber de fato A economia que vai dar Para o município Mas a princípio Se diminuir Com 50% Nos nossos cálculos Vai economizar De 70 a 80 mil reais Por mês Em quatro anos Em quatro anos Dá em torno de 4 milhões E quatro milhões Eu consigo fazer Quase 6 quilômetros De asfalto Botando a tabela alta A tabela do Estado Faz quatro aproximadamente De qualidade Desde infraestrutura Para redes fluviais De água da chuva Como também Sinalização Pintura Da faixa de pedestre Se fazer capa asfáltica Com uma base somente Consegue fazer até 10 quilômetros Então é um desafio Muito grande Para o gestor E o impacto Que vai dar isso Na nossa economia No nosso município E a qualidade de vida Que vai melhorar isso Para o nosso cidadão Já guardanense Além dessa questão De enxugar A máquina Quais são Os maiores desafios Que você Avalia Nesse momento A partir do próximo governo Nós temos que gerar Emprego e renda No município Eu sou formado Em administração E tenho uma graduação Em gestão pública Que o meu TCC Eu fiz em Em turismo Pegando o aeroporto Regional de Jaguaruna Com o nosso turismo Local aqui Tem alguém que diz Que não dá para fazer turismo Em Jaguaruna A não ser veraneio O veraneio é aquele Que vem no final de semana Um turista para a nossa cidade Esse turismo Não é interessante Para o município de Jaguaruna Ele vem aqui Ele deixa o lixo Ele deixa Pé de estradas boas E muito pouco Deixa de retorno Para a nossa cidade Por quê? Ele traz o material De construção de tubarão De Criciúma De Brasto Norte Traz o frango O refrigerante A carne Tudo de lá Pouco se compra E se investe No nosso município Agora eu quero usar O aeroporto regional sul E o meu TCC Em cima disso Em cima desse Desse projeto Porque nós temos Que fazer pacote turísticos Trazer o paulista Para a nossa cidade Em turismo De pacote Como se faz De Jaguaruna Tubarão Santa Catarina Para Fortaleza De cinco dias Hoje um curso De um casal Vim de São Paulo Para Jaguaruna Ficar cinco dias Passando em nossas pousadas Nas nossas casas De veraneiros Que nós temos Na nossa cidade Indo nos nossos restaurantes E acompanhando Nosso potencial turístico Desde o Sambaqui A nossa Orla Marítima Nossas Lagoas O Morro do Careca Nós podemos fazer pacotes Até em torno De dois mil e duzentos reais Incluindo a pousada O guia turístico Incluindo a alimentação Por dois mil e duzentos reais Você vai hoje Com a sua esposa Para Fortaleza Você vai gastar cinco mil Você vai gerar emprego e renda Isso seria uma empresa De fato Sem chaminé Gerando essas possibilidades Para nossos comerciantes E muitas outras pessoas No nosso município Então esse é o meu primeiro desafio Fazer que as pessoas De Jaguaruna Acredite Que tenha condições De nós trazer o turista De São Paulo Aquele que vai vir para gastar Ele não vai trazer o frango O refrigerante A cerveja De lá para cá Ele vai chegar aqui Vai comprar E vai investir No nosso município E não é possível Que no meio Desse pacote turístico Claro que a prefeitura Vai gerenciar isso Com a Secretaria De Esporte e Turismo Fazer esse pacote Fazer que as pessoas Os donos das imobiliárias Dos restaurantes Acreditem nesse projeto E a prefeitura Vai subsidiar As agências de turismo Para primeiramente Vim conhecer o nosso potencial Porque nós temos aqui O pastor Leonardo Que é paulista Conheceu o Jaguaruna Num dos roteiros turísticos Se apaixonou Por nossa cidade Está residindo Nosso município E hoje Adotou Jaguaruna Como a sua cidade Para residir Juntamente com a sua família Porque a 40 minutos De São Paulo A Jaguaruna Com esse potencial Todo que nós temos Com segurança Belas praias Sem poluição É tudo isso Que um turista quer Então nós podemos Explorar muito bem Nesse aspecto Esse seria o meu Primeiro desafio E depois É a questão De mobilidade urbana Não tem como nós pensar Numa Jaguaruna Que é o meu projeto Jaguaruna 2040 Sem pensar em mobilidade urbana Sem tentar Achar uma alternativa Para o nosso trânsito Para a nossa cidade Desafogando a Avenida Duque de Caxias Criando alternativas Para que Principalmente Na parte de verão O nosso turista Tenha um acesso rápido Para a BR-101 Então seria O segundo desafio Da minha gestão Se Deus quiser Olha isso Agora A questão do turismo Nós temos Um grande problema No nosso Boreal Que é a questão Do gerenciamento costeiro Quando você fala Nesses pacotes Do turismo Nós temos Um problema De gerenciamento costeiro A ser resolvido E como fica Esse desafio A questão Do gerenciamento costeiro É bem complexa E tudo que acompanha A sessão da câmara Eu sempre fui muito cauteloso Dizer prazo Dia e anos Que vai ser liberado isso Isso é uma ação civil pública Federal E eu acho Que o município Não está sendo capaz De gerenciar esse problema Não está tendo Essa sensibilidade E a responsabilidade Inclusive da atual administração Isso eu não escondo De ninguém E infelizmente Tem vereadores Tem colegas nossos Que tem tentado Dar dados Vai ser liberado Daqui a um ano Daqui a seis meses Enfim É muito complexo Tem um estudo Da Universidade do Rio Grande do Sul Da URCS Que está bem avançado Esse estudo Mas falta o pagamento Falta o pagamento Desse estudo O recurso tem Mas não tem um mecanismo legal Pra prefeitura Pegar esse dinheiro Do governo do estado E fazer o pagamento Então seria um desafio Muito grande Em relação a isso Porque isso também Jorge Diretamente Ele influencia Na geração de emprego E renda Porque é o pintor Que deixou De pintar É o pedreiro Que deixou De construir É o material De construção Que deixou De vender Então isso Embora as pessoas Não entendam Muitas delas Mas automaticamente Influenciou na economia Do nosso município Então será um desafio Muito grande Agora eu não posso Como gestor Ser irresponsável E dizer que eu vou liberar A partir do dia 1º de janeiro Não tenha essa coragem Espero que ninguém Tenha essa coragem Embora na eleição passada Foi até pregado Que se resolvido Esse problema E estão aí Passando os 4 anos E estão com dificuldade De resolver Então será um desafio Muito grande E eu não teria essa coragem De dar tempo Prometo sim Ter acessibilidade De ajudar Influenciar Para resolver Agora quando se trata Com o Ministério Público Federal Justiça Federal Tem que ter muita responsabilidade Do gestor De dizer Que tempo Quando E que momento Vai ser resolvido isso A gente tem mais algumas questões Teríamos bastante questões Também para estar Questionando aqui O pré-candidato Alício Da Clube Temcult Mas eu queria ainda Ouvir De maneira Resumida Se você pudesse nos falar Um pouquinho Sobre a questão Hospital de Jaguaruna Que é também Um grande desafio E parece que assim O hospital caminha De uma forma Tipo Como se usa dizer Uma bola de neve Bola de neve Resolver essas questões Alício Qual a sua proposta Hoje Você tem primeiro Você tem conhecimento Mesmo Como é que está A situação No nosso hospital Hoje Eu tentei Jorge Por algumas vezes Acompanhar a questão Do hospital De caridade de Jaguaruna Quando a gente Estava atrás Da CND Para poder liberar Recursos O deputado Ismael dos Santos Por algumas vezes Através de mim Eu liberei quase 700 mil reais Durante esses dois anos Para o deputado Ismael dos Santos Foram viaturas Para o bombeiro Para a prefeitura municipal Pavimentações de ruas E existe recurso Do estado Do governo do estado Do governo federal Para as entidades Filantrópicas E infelizmente Sempre batia nas questões Da CND Então um hospital Que tem quase 4 milhões De dívida Trabalhistas Dívida de FGTS Enfim uma série de problemas É um desafio muito grande De gerenciar isso Hoje o mínimo O mínimo que o gestor Pode fazer É pagar o plantão 24 horas Mas estamos pagando O plantão Para manter as portas abertas Mas o hospital Vai além do plantão Muito além do plantão Tem que ter uma dedicação Primeiro A gestão Tem que ter A responsabilidade De buscar a vocação Do hospital Qual é a nossa vocação Nós temos que buscar Uma vocação E segundo Achar alternativa Para essa questão Do SND Que é um desafio Muito grande O município Não pode arcar Com essa responsabilidade Essa responsabilidade grande De resolver uma dívida De quase 5 milhões De reais Só de SND Sem falar das outras Encrencas que tem Sem falar que hoje A estrutura física Do nosso hospital Está praticamente Precisa urgentemente De reformas De melhorias Tem infiltrações Questão de pintura Piso Daqui a pouco Não sei se nós vamos conseguir Resolver até a questão Da própria vigilância sanitária Então eu como gestor Eu tenho que ter responsabilidade De dizer Olha Vou tentar resolver Agora dizer que vou resolver Eu não teria Essa responsabilidade Não teria Essa responsabilidade De dizer que vou resolver Os problemas Que eu tenho que Pensar muito bem Porque é um desafio Muito grande Eu não sei até que ponto O gestor pode contribuir Claro que pode Como está contribuindo Para manter as portas abertas Mas o hospital Vai muito além De manter o plantão 24 horas Muito além disso A gente sabe da dificuldade Eu quero me colocar Como sempre me coloquei Como vereador Para tentar achar uma solução Espero que essa solução Gere expectativas boas Para manter aquele hospital O hospital aberto Porque hoje Não sei se É mais viável Deixar aberto Ou fechar E levar todo mundo Para Tubarão Para ter um atendimento Mais adequado Aí você não bate Na questão Legislação O município O gestor É obrigado a ter um plantão 24 horas Tem que ter Aí tem que ter alternativas Uma UPA Isso não sai mais escala A UPA Não sai mais escala A UPA Depende 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 De números Porque se manter um hospital Hoje com médico 24 horas Ou uma UPA Com 24 horas Primeiro que a gente Agora não se enquadraria com uma UPA Não se enquadraria com uma UPA Porque eu tenho Uma percentual habitacional Para poder ter isso Então é a questão De manter o plantão 24 horas Para estabilizar uma vítima Chega infartada Através dos nossos bombeiros voluntários Mais ou menos Dentro desta linha Então tem que ver A questão de resolver a SND Manter o plantão 24 horas É o mínimo Que o gestor pode fazer Isso qualquer um vai fazer Agora o hospital Vai além do plantão O hospital vai além do plantão médico Então os 70 mil reais Que se passa hoje É o mínimo Que o próximo gestor Vai passar sendo eu Ou o meu oponente Vai passar Agora o hospital Vai além disso Nós temos que começar A direção Até não botando A direção Até em entrevista Para nós Aqui na UFTV Agora recentemente Falou que A próxima administração Já tem que se preparar Com um valor Aproximado A 150 mil mensais Isso complica mais Ainda para os cofres públicos No município Complica Complica Porque se paga o plantão Não se resolve o problema Esse que é o problema O hospital Ele tem que se Ele tem que se oxigenar Ele tem que viver Por vida própria Ele tem que A solução Esse é o desafio Buscar a solução Buscar essa solução Que não pode E agora está 60, 70 mil E daqui a pouco Pagar 100 E não resolver o problema E o problema É que não tem só hospital Para ser resolvido Tem que manter o medicamento Nos postos de saúde Tem que manter uma estrutura mínima Em cada posto de saúde Do ISF Então é um desafio muito grande Então eu não serei coerente Em dizer que eu vou resolver O problema do hospital Porque é um desafio muito grande A gente se compromete De manter o plantão 24 horas Mas eu tenho que buscar Uma alternativa Diferenciada Para poder achar Um caminho certo Porque do jeito que está É um saco sem fundo Se botar hoje 500 mil Não se resolve o problema Do hospital Se botar um milhão Não se resolve o problema Do hospital Muito bem Nós agradecemos O pré-candidato Alício Da Clube Temcorte Do PP Pela sua vinda Aqui no estúdio Do Folha Regional Web TV Vamos ter Mais outras entrevistas Uma série de entrevistas E até possíveis debates Até as eleições municipais Nós agradecemos Alício E deixamos aí Mais 30 segundinhos Para te despedir Do internauta Que deixou uma mensagem Para esse internauta De Chavarul Obrigado Jorge Obrigado a toda a equipe Da TV Web Portal É uma alegria Poder ocupar Esse espaço democrático Esperamos corresponder Principalmente Nessa pré-campanha As expectativas dos eleitores Que estão muito informados Agora através da internet Estão muito informados E a gente espera Cada dia mais se preparar Para poder Na hora que tem a oportunidade De ser o gestor do município Estar preparado Para resolver esses problemas Que são históricos Do nosso município Lembrando aí Que todos os pré-candidatos Vão ter oportunidade Aqui na Folha Regional Web TV E Alício Obrigado pela sua vinda E seguimos aí Na sequência Nos próximos pré-candidatos Aqui no Folha Regional Web TV O que é 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 o que Obrigado.